A PAUDISMO Sem dúvida, o paludismo era a primeira causa de morbilidade e mortalidade a nível nacional. Afetava, como já tive a ocasião de dizer, sobretudo as crianças menores de 5 anos e as mulheres grávidas. Nós tínhamos uma incidência que rondava os 411 casos por mil habitantes. A PAUDISMO A PAUDISMO A PAUDISMO A PAUDISMO A PAUDISMO Nê-owen da幼虫 os ingredientes na terra. É por isso que se fosse fracidade. Então, se esse fracidade é só o fracidade. Isso é um produto que in thisícia vai ser no produto. Então, você vai ter um espaço. Olha essa região. Lá de coração é um pouco mais. Então, eles deixam. Então, todos os esses ramos. O que eles estão chegando. Eles morreram muito perto, eles morreram muito perto Então, para eles, é um grande risco